Eu já estou com a minha convidada, a Cíntia Chiotti, psicóloga. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante. Coisa que acontece comigo, acontece com você, ou você já passou por isso, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a autoestima. Até eu anotei umas coisas aqui, algo que eu quero perguntar pra ela, e nós vamos trocar figurinha, tá bom? Tem pessoas que se depreciam, infelizmente tem, sou feia, tô com a pele feia, meu cabelo é horrível, porque que a fulana é bonita e eu sou tão feia. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem pessoas que vivem do passado, infelizmente, né? Ficam remoendo o passado e fica, não produz nada. O reflexo da sua vida, do longo da sua vida, você tá lá com 50 anos, né? Coisas tristes, pesadas, que aconteceu. Será que tem como você reverter toda essa situação com 50 anos, 30 anos, sei lá? Nós vamos falar sobre isso. Todos nós temos o nosso valor. E você deve saber disso, né? Todos nós temos o nosso valor. Então, nós vamos falar sobre isso com a Cíntia Chiotti. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa da Tamires. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu sempre falo que na área da psicologia, todos nós temos de psicólogo um pouco, né? Sim. Porque você encontra uma amiga, ela está triste, você já vai lá, você já fala alguma coisa pra ela, já deixa ela animadinha. E assim vai, né? O funcionário está meio triste, você sabe que tem alguma coisinha errada ali. O que que aconteceu? O que que você está assim? Por quê? E daí vai, vai conversando, vai conversando. Se ele chegou triste, ele sai alegre, né? Então, tem tudo isso. E é isso que nós vamos conversar com a Cíntia, então. A nossa jovem psicóloga. Obrigada pelo jovem, não tão jovem assim, mas agradeço. Boa noite a todos, agradeço o seu convite. Eu que fico feliz. Fiquei muito feliz com o convite, muito grata. Espero retornar outras vezes. Mas assim, é interessante o que você colocou de psicólogo. Todo mundo se acha um pouquinho psicólogo, né? Até eu acho interessante quando os pacientes vêm para o atendimento, aí alguns falam assim, ai, eu também poderia ser psicóloga. Eu tenho jeito para psicóloga. Eu falo, que legal, que bom, né? Mas voltando à questão que você falou sobre a autoestima. A autoestima. Que hoje está sendo meio complicado a gente falar de autoestima diante de toda essa situação, essa problemática que a gente está vivendo. Verdade, a pandemia, né? Que a gente não sabe quando vai acabar. A gente está vivendo uma situação nunca vista antes, né? Mas que precisamos acreditar que vai passar. Que tudo vai acabar logo. Que vai acabar bem e vai passar. Tudo vai mudar. Mas assim, voltando a falar a questão da autoestima. O que que seria a autoestima? Como nós podemos definir a autoestima? A autoestima é o sentimento que eu tenho por mim. Aquilo que eu penso sobre mim, a forma que eu ajo. Como eu penso que eu sou. E tem pessoas que realmente se depreciam muito. Muito, muito mesmo. A gente se depara com muito. Muito. De pessoas assim. Muito. É assim, e eu sempre falo. Nós precisamos nos conhecer. Para ter uma boa autoestima, é preciso se conhecer. E nesse conhecer, nós precisamos ver o quê? Os nossos valores. Precisamos nos valorizar. Precisamos ver os nossos defeitos, mas as nossas qualidades também. Porque todos nós somos feitos de defeitos e de qualidades. Não que a gente tenha que se achar o máximo. Não. Não é aquilo. Não. Nós precisamos, eu sempre falo. Cultivar aquilo que temos de bom. E melhorar aquilo que não é tão bom assim. E a questão de se apegar ao passado. Isso é uma coisa muito difícil. As pessoas, infelizmente, trazem os traumas do passado. E eu sempre falo. Ainda hoje eu fiz uma postagem que falava disso. O passado, ele tem que servir como aprendizado. Como uma lição. Por quê? Porque eu não posso voltar lá no meu passado. Nem sempre ele é ruim. Não, nem sempre, né? E assim, eu vou voltar lá no meu passado, eu não vou conseguir apagar. Eu não vou conseguir modificar. O que que eu posso modificar? O meu presente. O meu presente é passível de mudança. Só que vai depender de mim. Então, o meu passado, ele vai ter que me servir de aprendizado. O que que foi bom? O que que eu aprendi? E me impulsionar pro futuro. Porque realmente o passado não tem como voltar atrás. Não tem como mudar. Então, Cíntia. Eu... A gente observa muitas pessoas que elas vivem do passado. Se você está tomando um café. Se você está numa rodinha de bate-papo. Você pode observar que alguém vai buscar alguma coisa lá no passado. E vai trazer. E quanto mais você traz as coisas do passado, do passado, aquela pedrinha que está lá dentro da mochila, que você pega aquela pedrinha e traz pra cá, você está revivendo tudo, tudo, tudo. E o problema vai aumentando e vai aumentando. É onde que, às vezes, muitas pessoas chegam ao suicídio. Porque elas vão alimentando, alimentando, alimentando aquilo. E aquilo vai tendo uma energia tão grande, tão grande, que aquilo está cheio de energia e você está esgotado. E as pessoas chegam, às vezes, ao extremo, né? É, o passado, eu sempre falo, o passado, ele tem que ficar no passado. Porque não tem como você voltar ao passado e apagar ele. A única coisa que o passado tem que servir pra nós é como lição. As coisas boas como lembranças boas e as coisas ruins como uma... Um impulso, como um aprendizado e um impulso pra mim caminhar. Porque eu não posso ficar apegada ao passado. A única coisa que nós temos é o presente. Nós não podemos modificar. O passado, ele não pode servir como uma sentença pra nós. Porque nós precisamos caminhar, nós precisamos seguir em frente. Então, o passado é só pra ter como uma lembrança ou como um aprendizado. Como fala minha mãe, quem vive de passado é museu, né? É museu mesmo. Minha mãe que fala isso. Mas, infelizmente, tem pessoas que ficam ali, né? Remoendo tudo isso. Agora, Cíntia, tudo isso tem como reverter, né? Sim. A hora que ela está pensando ali, né? Naquilo. Aquele maralhado de coisas ali, né? O que ela pode fazer pra ela se livrar daquilo? Ou tentando se livrar daquilo? Eu sempre digo assim, que tudo que a gente alimenta, cresce. Então, assim, se eu alimentar esses tipos de pensamentos, eles tendem o quê? Eles tendem a crescer. Eles tendem a tomar conta de mim. Então, o que tem que fazer? Vamos dizer assim, cortar o mal pela raiz. Então, tentar parar de ter esses tipos de pensamentos. E cultivar outros pensamentos. Cultivar pensamentos bons, pensamentos saudáveis. Que eu sempre falo assim, vamos cultivar... Eu brinco com os pacientes e falo assim, vamos cultivar a positividade. Que é o quê? Eu acreditar, eu ter os meus medos, ter as minhas inseguranças, que todos nós temos. Ninguém pode falar assim que não tem medo, que não é inseguro, principalmente diante dessa situação que nós estamos vivendo. Mas assim, ter a esperança que amanhã vai ser melhor. Que coisas novas estão por vir. Então, seria nesse sentido. De parar de alimentar aquilo que não é bom, que não me traz benefício. Que não acrescenta nada. Que não acrescenta em nada. Que não vai modificar nada na sua vida esse tipo de pensamento. Então, assim, cultivar coisas boas, coisas saudáveis. E, principalmente, prestar atenção naquilo que a gente fala. Naquilo que a gente joga para o universo. Porque a gente sabe que palavras têm muito poder. As palavras, elas podem destruir e pode construir. Então, assim, o que eu ando falando? O poder da palavra. O poder da palavra. A palavra é muito importante. Então, até tem uma experiência bem interessante. Não sei se você já chegou a ver. De com plantas. Que uma planta, a criança vai lá e fala um monte de coisa positiva para a planta. E a outra vai lá e fala um monte de coisas negativas. Aí, ao final de não sei quantos dias, aquela planta que foi alimentada só com coisas ruins... Foi motivada? Ela morre. Ela morre. Ela morre. Literalmente, ela morre. E a outra, ela fica viçosa, bonita. Então, se a gente trazer isso para a nossa realidade, né? A gente vai perceber o quanto é importante. Claro que eu não vou modificar isso da noite para o dia. Tudo é um processo. Tudo leva tempo. Só que assim, se a gente passar a mudar esses nossos pensamentos... Por quê? Os nossos pensamentos controlam os nossos sentimentos e os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Então, se eu mudar os meus pensamentos, consequentemente, vão interferir nos meus comportamentos. Tem que se policiar nos pensamentos. E sempre que vem pensamento ruim... Eu falo isso por motivo já de muitas coisas também que aconteceu na minha vida. Quem me acompanha nesses 14 anos de programa sabe tudo o que aconteceu. Mas eu aprendi assim... Quando vem um pensamento triste, muito triste, que aconteceu lá atrás... Procure já algo bem interessante para cobrir isso. Vai em busca de algo alegre, interessante. Faça isso. E eu... Até eu estava conversando com a Cíntia a respeito. Eu converso muito com Deus. Eu converso. Como eu estou conversando aqui com vocês, eu converso com Deus. E sempre falo... Não esqueça de mim. Eu peço. Por quê? Porque às vezes você está tão triste e você se apega com Ele. Né, Cíntia? E você é um ser de luz. É que assim... Eu sempre também falo. Eu acredito muito. A gente tem esse corpo material e a gente tem um corpo espiritual. É. Seja qual for a sua crença, nós temos que acreditar em algo maior. Claro. E conversar com Deus é uma ótima opção. Então assim... É uma coisa que precisa ser muito cultivada. Seja qual for a crença. Mas a espiritualidade também faz parte da nossa saúde mental. Nós precisamos disso também. Tem muitas pessoas que quando você vê assim, ela vai em busca de algo diferente. Não, eu tenho que saber o que está acontecendo comigo porque eu não tenho sorte para nada. Eu sou um zero à esquerda e não sei o que e vai e vai. Daí começo a procurar cartomante, começo a procurar essas coisas todas. Daí que você vai enlouquecer. Mas aí o que será que essa pessoa fala sobre ela mesma? Eu sou isso? Eu sou aquilo? Eu sou azarada? Eu tenho o dedo podre? Se você... Nossa! Como a gente não é isso? Acreditar. E assim, tudo que nós falamos, nós acreditamos. Então, se eu acredito que eu sou isso, eu vou ser isso mesmo, né? Se eu sou um zero à esquerda, eu vou ser um zero à esquerda. Você já está profetizando o que é? Exatamente. O que a gente estava falando, o poder da palavra, né? E muitas pessoas profetizam. Tem muitas crianças... Vamos voltar lá na infância de muitos. Do pai brigar com seus filhos, gritar com os filhos. Você é burro? Se reprovou no colégio? Eu sei mesmo que você nasceu para burro, ou coisas assim. Eles jogam muitas coisas ruins, muitas palavras ruins, maléficas em cima dos filhos. E daí, o que acontece? Aquilo fica no subconsciente. Ele cresce com aquilo. E daí... Ele cresce acreditando que ele realmente é um burro. Que ele não vai ser nada na vida. Exatamente. Porque meu pai falou isso. Meu pai. Então... Poder maior para ele ali. Ele como criança. Meu pai disse isso. Meu pai, meu herói. Ele falou. Eu vou atender a expectativa dele e vou ser um burro mesmo. Infelizmente, é isso que acontece. E daí, é isso que acontece. Daí, vai levando a vida desse jeito. Daí, chega lá na frente, cheio de problemas. Uma pessoa que não se destaca. Eu sempre falo que quando fala alguma coisa ruim para você... Sério mesmo. Não ouviu. Não ouviu. Não coloque aquilo dentro da sua cabeça. Não leva para você. Não pegue aquilo para você. Né, Cintia? Não serve para mim. Não, não serve para mim. Isso não serve para mim. Não vai acrescentar nada. Sempre pense assim... O que essa pessoa falou de mim não me pertence. Eu não sou isso. Eu sou bem diferente. E assim vai. E outra coisa muito importante, Tamires, que eu destaco... É a questão de se comparar. Nunca se comparar com ninguém. Mas isso acontece muito, né? Muito. Nós temos esse hábito, né? De ver as pessoas, porque hoje em dia a mídia, as redes sociais têm uma exposição. E aí eu fico... A gente fica pensando, nossa, como eu queria ser igual fulano. Não. Cada um tem o seu valor. Nós somos seres imperfeitos. Vamos continuar sendo. Ninguém é perfeito. E nós não vamos atingir a perfeição jamais. Mas assim, a comparação é algo muito ruim. Até eu falo muito com os pais quando eu vou fazer o atendimento com eles. Se faz comparações do filho. Porque se tem uma coisa que deixa marcas muito ruins na vida, é ser comparado com alguém. Porque nós somos únicos. Não somos melhores e nem piores do que ninguém. Nós somos únicos, diferentes. E nós precisamos aceitar isso. Outra coisa muito importante na questão da autoestima é a questão da aceitação. Eu preciso me aceitar da forma que eu sou. Claro que nós sempre podemos melhorar em alguma coisa. Sempre. Sempre. Nós não nascemos assim. Nós não podemos cultivar a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Não. De forma alguma. Mas assim, nós podemos melhorar sempre o ser humano. Pode... O ser humano, eu acho muito interessante que ele se adapta diante de muitas situações. Então, vamos cultivar isso, preservar isso de estar melhorando. Mas não se depreciando. E tem muito disso, né? Vê uma artista e fala assim, ai, eu vou cortar o cabelo igual dela porque eu vou ficar bonita. Às vezes fica bonito lá pra artista. Sim. Não fica bem pra você. Né? Ai, eu quero uma pele daquela. Nossa, minha pele é horrível. Eu quero uma pele igual daquela artista. E vai. E vão. E vão. E daí vão. Daí não consegue essas coisas. A depressão vai chegando. Sim. Não se deprecie. Você tem um valor tão grande, mas tão grande pra Deus. Não esqueça que ele existe, tá? Isso faz parte de cada segundinho da nossa vida. Se você está aí, motivo. Adeus. Né? Cíntia, fique à vontade e deixe o teu recado final aí pro pessoal. Gostei muito de conversar com você. Eu sempre falo que é troca de figurinha. Eu agradeço você. Senti muito lisonjeada pelo convite. Espero voltar mais vezes. E assim, eu queria dizer que a primeira pessoa que tem que se valorizar e acreditar no seu potencial é você mesmo. Porque se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Então assim, todos nós temos nossos medos, nossas inseguranças, nossas imperfeições. Mas assim, todos os dias nós precisamos acreditar que no outro dia eu posso ser melhor do que hoje e amanhã melhor, melhor, sempre, sempre procurar melhorar em todos os aspectos. Porque nós somos passíveis de mudança e nós precisamos melhorar. E a todo momento nós estamos... Aprendendo. Aprendendo. Ninguém nasceu sabendo nada e ninguém tem detentor de todo conhecimento. O aprender é infinito. Sempre. Até quando nós morrermos, nós estaremos aprendendo. Viu só que bacana? Prestou atenção? Então. Ah, sai disso. Isso não combina com você. Nós queremos te ver bem sempre. Então, para encerrar, eu gostaria de deixar uma frase de um livro muito interessante, eu até sugiro quem tem curiosidade de ler, ele chama A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown. Ela diz assim, Não importa o que eu fizer hoje ou deixar de fazer, eu tenho meu valor. Sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo. Mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. E essa aceitação, primeiramente, tem que vir de mim. Não preciso depender da aceitação dos outros, mas a primeira aceitação tem que ser minha. É isso que eu queria deixar para vocês.